Fala galera do YouTube, beleza? Estou aqui com mais um vídeo Left 4 Dead 2. Eu estou aqui com meu amigo XXLendaBR. E aí galera? Aqui nós estamos nessa parte que é um pouquinho mais complicado, velho. Nós não conseguimos já faz dias que nós não conseguimos passar dessa parte que... Mano, o único que conseguiu passar comigo aqui foi eu e o Matheus Guerra. Bora lá, Xilenda. Nós conseguimos. Não vai conseguir, pô. O meu PC está lagando pra caralho. Lag. Eu sei que nós conseguimos. Não consegue, velho. Se nós não conseguimos, nós repete. Vai repetindo. É mesmo. Você é chorão? Você não aguenta repetir? Não repete, cara. Não repete. Não repete. Calma, calma. Eu vou seguir você, viu? Tenha calma aí. Eu vou pegar só um remédio no chão aqui. Pera aí. Peguei. Bora, bora. Para aí, cão. Eu vou pegar de cima. Pega lá. E vai jogando tudo ali no chão. Eu vou jogando e você vai botando no melhor. É melhor. Porque eu já tenho mais experiência. Eu posso ruxar sem o melhor. Pega aqui. Você está aqui dentro da casa? Não. Eu vou jogar lá. Ah, vou jogar lá. Já vai colocando. Eu vou buscando porque eu já tenho mais experiência. Só não sei experiência com tanque. Só não sei matar tanque. Tem que vir eu correndo atrás de você. É, cara. Tem que ir? Não. Cuidado, corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Não é, não. Tem que ir atrás de zumbi, tá cheinho, velho. Atrás de você. Pode chacomato. Tá atirando em mim, velho. Não dá, porra. Não dá pra ficar sem atirar em você. É vindo um quilo de zumbi, velho. Coloco, coloco. Sai, 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 sai. Eu vou lá pegando, beleza? Beleza, beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Cuidado, cuidado, viu? Pega, moço. Já botei três, já, bora. Bora que o Nés consegue. Pega aí, Rafa, aí, ó. Cadê você? Cadê? Olha só. Pega. Pega, pega. Peguei. É vindo zumbi, velho, Deus. Bora que o Nés consegue. E aqueles carinha... É aqueles carinha ali em cima não ajudam pra nada. Vai, joga, joga, joga. Valeu, valeu. Cadê? Peguei, peguei, peguei. É vindo zumbi. Ajuda, time, ajuda. Tô colocando aqui o bagulho. Não, não me pega não, Chucky. Aí não me pegou, aleluia. Matou, matou? E dentro das casas assim, eu não sou muito bom, velho. Vim entrar não. Se eu estiver morrendo aí já era, viu? Tem vida ali em cima, ó. Isso que dá o ruim, Chucky. Vim me pegar aqui e dá o ruim. Tanque, corre. Fica aí. Ele vem pra cá, é? Corre. Ó, ele vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, eu matei ele. Cadê ele? É tanque não, moça, é... É um tanque, tô escutando a musiquinha do tanque. Tá vindo. Cadê ele? Ele tá andando. Bora ver se ele aparece. Olha ele ali em cima. Tá pra ele, ó. Matei ele, matei ele. Jogou carro em cima de mim, quase. Mas me pegou. Matamos, matamos, matamos. Bora lá pegar. Valeu, galera. Mesma formação, mesma formação. Você coloca aí, eu vou lá buscar. Tá bom, tá bom, tá bom. Cuidado, tiver... Tiver... Tanque aí, eu te... Precisa de ajuda, eu te chamo. Beleza? Bele, beleza, beleza. Moço, amor, assim, em cima do telecato, chega... É bem mais tanque, velho, você tá zoando com a minha cara. Não. É hora de zumbi. É não, quase me pega, velho. Ajuda, time, ajuda. Se tiver problema, eu vou ir, velho. Eu tô precisando de uma ajudinha aqui, porque tá cheio de zumbi aqui. Tô, 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 tô. Pega, 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 pega. Aí vai jogando, vai jogando e matando, vai jogando e matando. Pega lá e faz o resto. Sai, time! Puts, aí vem mais os órgãos. Cuidado, cuidado. Vem ajudar, vem ajudar, vem ajudar, vem ajudar. Vem ajudar. Eu tenho que me curar Alguém vai ter que me proteger aqui pra me curar Tem como Tá sendo atacado pelo zumbi aí Sai, meu Deus Do próprio time não ajuda Tô indo pra ir, tô indo pra ir Tô indo pra ir com o galão na mão Protege, protege, protege Tô te dando cobertura, bora, bora Bora que nós consegue Coloca lá, que eu vou buscar mais Bele, 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 pega lá, pega lá Atrás de você, Lucas Valeu, valeu Ué, time, você vai deixar eu sozinho aqui? Tô indo, tô indo, tô indo Toda hora que você vai buscar, eu vou mais perto Foi mais forte de eu ir Dá pra não atirar nesses galões Aham Se atirar, velho E se atirar Bora que nós consegue Se atirar, pega fogo Aí já era, né? Aham Já perde a partida Não, não perde não Você só perde um galão Por isso que eles colocam mais de 16 galões aqui É o tanque, é o tanque É o tanque, 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 corre, 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 corre Vai carregando, bala carregando, batando, matando, matamos, matamos Ah, moleque É assim que faz, time Eu vou ali buscar outra coisa aqui Valeu, time, valeu, time Deixa eu pegar a bala aqui no chão Valeu, valeu Falta... Hum, sei Falta sete pra nós conseguir Sete, é, falta sete galão pra nós conseguir Vai, 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 tem um last man ainda? Não Tô lá embaixo, tô lá embaixo Vai colocando, vai colocando É o Hunter Mata, mata, mata Será, galera, se nós consegue hoje? O da Lingona matamos Matei o da Lingona Eu vou ali buscar mais galão a Lingona Peguei, 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 vai lá pegando Vamos torcer que nós consiga Com água, não Tô aqui torcendo, velho Bora conseguir, velho É hoje que não consegue É Liz, em vez de curar, não se cura, não Ah, não, é coxa, coxa, sei lá É coxa Falta seis galão pra nós conseguir Vai, 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 traz aí, traz aí, traz aí Atrás de você, deixa aí Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato Me cobre Cuidado, cuidado, cuidado Olha pra trás, olha pra trás Coloca esse bagulho aqui dentro E olha pra trás, vamos matar esses bichos Ih, vai ver um macacão grudo em cima do cocão da gente Matei Ó o Shaja aqui Bora lá, bora lá Vai, 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 vai Aqui, não deixa o que eu preciso Bora conseguir É hoje, galera, é hoje que eu tô vendo Nós ganhando isso Cuidado, 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 cuidado O Hunter me pegou, socorro Vai, 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 vai Sempre aqui que dá merda Sempre aqui que dá merda É sempre aqui que dá merda Sai, 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 sai Matei, matei Ajuda aí, time Ajuda aí, time Eu vim zumbi demais, eu vim zumbi demais Aí galera, é sempre nesse lugar aqui Eu vou pegar o galão, nós vamos subir em tudo em banda Bora, bora, bora Tá bom, tá bom, tá bom Sai, sai, sai Ó o tanque Tá preula, tá preula Solta o bagulho no chão, solta o bagulho no chão Ele arrumou uma pedra em mim Mata, 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 mata Deixa ele pegar não Matamos Bora, bora, bora Go, go, go Siga e faz, siga e faz, time Bora, protege aqui, protege aqui Ó o smoke aqui, ó Tá lagando, tá lagando Morreu, morreu Bora, pega, pega, pega Bora, assim que é trabalho em equipe, velho Trabalho em equipe tem que ser assim Bora, bora Se não ganhar isso aqui, velho Meu Deus do céu Vai ser épico Atrás, atrás, atrás Eu mato, mato, mato Corre grudando em você, velho Eu matei, mó louco Valeu Bora, bora Vem zumbi, mata esse zumbi primeiro Não vai lá Mata esse zumbi primeiro Falta Deixa eu pegar mais vida aqui, peguei Falta quatro galão Quatro galão Quatro lagão só Bora Não, onde é ele tá? Os quatro? Ali em cima Não, lá em cima Vai lá, vai lá, vai lá É só aqui É só aqui É nós dois mesmo Vai nós dois agora Fala baixo, pô É só aquele ali mesmo Bora Vai, vai, vai Só tem quatro Só tem Falta quatro Não se consegue aí, velho Não se consegue Eu sei que não se consegue É agora Mas não pode cair no final Ó, atrás, atrás, atrás Zumbi Bora, vem comigo Vem comigo Calma, moço Eu já vou pegando o outro aqui Com o bagulho é radicório Eu vou jogando no chão Que nem você Pra matar Tem que tomar cuidado Pra não atirar no galão Pegou o hélice Quem pegou? Pegou o hélice Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Mata lá, mata lá, Lucas Matei Matou, matou Bora, 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 bora Ai zumbi Filha da... Pega aqui, ruxa Bora Calma, Lucas Calma, calma Eu vou pra aí Eu vou pra aí Vai colocando logo Precisar de ajuda Já era, viu Não tem chance De ganhar, não É ver zumbi Pra cacilda, véi Tá puxando o coxa O coxa Tá puxando, véi Vamos morrer Vamos morrer Nessa partida Calma, calma Eu tô indo aí Já era Vamos morrer, pô Vamos morrer Eu tô indo aí A minha vida, véi WTF Você cura, se cura Se cura rápido Você tem vida aí Eu sei que tem Se cura aí rápido Vai, vai, vai Se cura, se cura, se cura Aí moleque Bora, bora, bora Deixa eu pegar aqui O galão do chão Pega galão, hein, Lucas Pega galão Deixa eu chegar Deixa eu chegar Eu peguei, eu peguei Bora, gol, gol, gol Sai, sai, sai Na final vai ser difícil Que eu sei que vai vir Acabou minhas balas Eu tenho que pagar Vai lá, pega lá Pega lá, ó Pega lá, vai Me segue um aqui Sai, não tem como, véi Não tem como O zumbi não deixa Eu preciso pegar a bomba Eu deixei eles pegando a bomba Bora lá, bora lá Eu preciso de bala Eu preciso de bala Metralhadora Eu preciso de bala Metralhadora Bala pra metralhadora Solta pra metralhadora Ah, não Eu tenho que pegar a bala Primeiro, vai, vai, vai Tem vida ali ainda Eu vou pegar a vida pra mim Que eu não sou besta Tank, tank, tank Já era, já era Pega a metralhadora Solta pra metralhadora Recarrega, recarrega Pega a vida Valeu, pegue a vida O Smok me pegou Coi, 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 coi Cadê você? Eu tô aqui preso com o Smoker Coi, coi, coi Tá lagando, tá lagando Já era Tá lagando Aí, galera Não conseguiu, galera Só tem você vivo Aí, galera Não foi Tá prendendo Já era, acabou Já era, galera Acabou É, galera Não foi dessa vez Essa vez não é, passou perto Vou morrer, vou morrer, véi Dois tanques Acabou Acabou Já deixa Já deixa eu me matar, já Não esqueça de deixar o like aí Se vocês gostaram Que trem difícil, véi Que trem difícil Não esqueça de se inscrever aí, galera Falou Ó, porra Não esqueça de se inscrever aí Não esqueça de se inscrever aí